Salve galera do canal, aqui é jogo do torneio de bolinho de Votorantim na quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019 Michael de Teixeira de Freitas e Luciano da Paraíba É um clássico aqui, a gente já veio gravar aqui, eu e o Júlio César do outro lado ali E aqui é mataria pura, aqui é artilharia pesada, os dois matam demais Já estamos, já estamos, aqui nós estamos tudo com frio aqui, todo mundo de blusa de frio aqui Júlio César lá também do outro lado lá, ai, 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 o Michael já deu a primeira chance para o Luciano Aí o Michael não joga mais não É galera, 1x0 o Luciano da Paraíba Já passa daí galera, deixa seu like que jogo de torneio de bolinho é muito rápido, é uma melhor de 5 Quem fizer 3, passa para a próxima fase galera Agora quem não joga é o Luciano, esse 3 aí, o Michael não joga não O Luciano meteu a mão na gaveta, o Michael perguntou se precisava jogar É 1x1 galera, esse daqui é mais curto que coice de porco É quem faz 3, já está 1x1 já Ah, que artilharia pesadíssima gente E aqui esses torneios de bolinho aqui vão rápido Porque aqui é só mataria aqui, só tem avião nesse torneio O Baianinho de Mauá não está jogando esse torneio gente Todo mundo pergunta, pelo menos a coisa que pergunta se o Michael e o Baianinho estão Como o Michael está no jogo, o Baianinho não veio hoje Eu nem sabia que ia ter esse torneio aqui, eu cheguei até tarde Senão eu até ia brincar hoje, hoje estava sossegado de jogo aqui, dava até para jogar Mas choveu, fez um frio e eu não vi, não trouxe nada É, eles decidiram fazer hoje, é que nem o torneio dos Youtubers também Nós decidimos fazer essa semana também Vamos ver como que a gente vai fazer, se a gente vai fazer amanhã Meu Deus do céu Nossa, mataria pura É, torneio É, aí só se der os dois bicos para escapar Hum, e o Michael escapou, hein Escapou no meio dos dedos Se a bola abrir aí, o Luciano apitou na curva E o Michael não costuma errar esse estilo aí não, gente É, na veia, não tem jeito não, galera O Michael dificilmente erra essa bola O Michael já está por uma, galera O Luciano teve a chance boa aí Mas aquela firmeza final faltou, né Nossa senhora, hein Que mataria que é essa, minha gente É, esse Luciano é um cavalo também, viu Ah, aqui é só coisa, gente Já foi de duas, já Isso é para economizar serviço, gente Já mata de duas de uma vez É, galera Eu falei para vocês Deixa seu like logo Que já está acabando Agora já é a última parada, gente O vídeo não está dando nem cinco minutos Dois a dois Aqui quem ganha Essa classifica Perder só para o próximo torneio Está dois a dois E o Michael deu a primeira Deu o primeiro tiro errado E levou sorte Acho que não sobrou nem uma boa aí E aqui, galera Nós já estamos no ginásio Onde vai ser disputado O torneio do cabeção Torneio de 50 mil reais De premiação garantida Dia 6, 7 e 8 Ou seja É hoje, né, gente 6, 7 e 8 Já é hoje Já que já vai começar Já vai começar o bicho pegar Aqui nós estamos no dia 5 Mas já está apostando nesse jogo Já hoje Já, né Ai, ai, ai Quase que ele descola Quase que ele descola a vez Só sei Está ruim para você Aqui o Luciano vai aplicar uma defesa Mas a bola abriu A bola abriu O Michael é um tarado Ele já vai nessa bola Ai, 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 ai Passou uma bola Que não costuma passar E deu branco Aqui deu Luciano da Paraíba Que que é isso, Luciano? É, Luciano Eliminar o Michael de Teixeira Que ele fez no bolinho Não é para qualquer um, não, hein? Torneio é torneio, né, gente? É, galera Valeu Deixa aí seu like Valeu, Júlio César Tamo junto Júlio César